A informação é a seguinte, ela é de dentro do vestiário do Inter, eu já, não é bula, mas a gente precisa explicar de novo. É óbvio, tem 50 pessoas, 60 pessoas que trabalham lá diariamente, não consigo conversar com elas. Eu fui tirando uma febre aqui, conversei com duas, três pessoas e recebi o quê? Primeiro, esse jogo está sendo, assim como o Baldassi já tinha pincelado, tratado como o maior jogo das últimas temporadas do Internacional. O Inter tem certeza, o Inter tem convicção que se vencer, e aí, insisto, não falei com todo mundo, mas é uma linha de raciocínio, se vencer, o Grêmio está praticamente, está na segunda divisão. O Grêmio não se recupera, se o Santos venceu o jogo dele, fica a 10 pontos de sair da zona do rebaixamento praticamente, seria irrecuperável e a chance do Inter virar a chave. Bota o Grêmio na segunda divisão, ganha uma moral gigantesca com o torcedor, trabalha muito mais tranquilo. Isso está sendo falado no dia a dia, assim, olha, me disseram que a vida está pelhado, que os jogadores, que os caras estão passando por jogadores, o único detalhe, o Inter não botou bicho na mão dos jogadores. Eu posso falar até esse momento, agora, porque teve que receber algumas informações complementares, tá? Não tem bicho complementar. O Inter faz o quê? Você vai dizer, o Inter é o único time do mundo que não tem bicho. Seguinte, no final do ano, a televisão paga uma premiação, 33 milhões para o campeão brasileiro, 25 para o quarto, 20 para não sei o quê. O Inter faz o quê? Pega essa premiação, tira 30, 40%, não sei o valor específico, dá para os jogadores e dizem, ó, dividem. E aí, no final, ele ganha uma baita bolada. Não tem por jogo, jogo a jogo. Isso ainda não foi colocado. Ah, os jogadores iam gostar de receber. Bom, eu também ia adorar receber premiação para fazer um bom programa aqui. Então, todo mundo quer. No teu caso, eu não sei. Especificamente, no teu caso, não sei se tu ia ganhar, né? Não sei. O que vale é isso aí? Tá, mas tu sabe que não é, se o Internacional ganhar o Grêmio lá, o Grêmio não está rebaixado, né? A gente sabe disso, né? A gente tiver, tipo, a gente, o Meneghete. Tá, mas tu acha que isso vai significar a queda do Grêmio? Ah, mas, olha só, se o Santos vence, fica 10 pontos. O empate no Grêmio significa a queda do Grêmio, o Meneghete. Vocês estão exagerando. Mas o Santos abre 10? A gente... Eu também. Vocês estão querendo... Não, o Santos e Bahia. Vocês estão querendo dar um protagonismo para o Grenal, que o Grenal não tem. O Grenal é importante, mas o Inter não vai rebaixar o Grêmio nesse jogo. Não, esqueçam disso. Não vai. Não vai... O Paulinho está aí? Paulinho. Paulo Pires. Matematicamente, Paulinho. Explica para eles, Paulinho. Mas o Paulinho não é matemática. Futebol é matemática. Não é. É, nesta hora é. Vamos ouvir o Paulinho inteiro, que eles sabem muito. Vamos lá. Matematicamente, o Grêmio não estará rebaixado. Se perder o jogo, se perder o Grêmio, não vai ser rebaixado o Grêmio. Mas vão faltar 9 rodadas para o final. O Grêmio vai ter que fazer 18 pontos em 27, o que dá 66% para não cair. Isso é um outro problema. Isso é um outro problema. Desculpe. Isso é um outro problema. Não, não tem, tem. Mas é um problema gigante, né? Não, não. O problema é quem tem, Meneghete. Vamos deixar bem claro. O problema é quem tem sou eu, tá? Quem tem problema nesse momento sou eu. A situação... Você acha que o presidente Bolzano, o Amor Teu, o conselho de gestão, tá tudo bem lá no Grêmio. Mas comigo não tá, porque eu tenho visto nas ruas aí a situação não tá muito boa para o lado. Os caras te param na rua. É. Eles vêm perto para tirar foto. Entre outras coisas. Ontem o cara, vou te contar, ontem o cara me encontrou, ele tava passando na rua da Marquespan. Deixa eu contar. Eu preciso contar essa parte. Tá bem. Vamos lá. Gente, ontem, já no estacionamento da Marquespan, nós saindo, um senhor chega, olha, tem uma grade, ele olha para o JB bem sério e diz, Tagore Jack, Tagore Jack, vamos bater uma foto, Tagore Jack. E eu tirei, como se fosse... E tu tirou, e tu tirou, e ele nunca conseguiu descobrir que as bochechinhas eram diferentes. Era diferente. Eu sou um cara educado, quando um cara chega na rua e me conhece, isso acontece com todos nós, porque quem, a gente sabe, né, quem é forte é o veículo. Não somos nós, somos fortes. É isso. É o veículo. E aí o cara diz assim, fala Ribeiro Neto, como é que tu tá? Eu digo assim, fala Zezinho, como é que tu... Não, cara, eu não sou o Zezinho. Sim, eu também não sou o Ribeiro Neto. Tá bem? Ah, tu diz. Eu digo, de brincadeira, né? Eu digo assim, fala Rogério. Não, mas eu não sou o Rogério. O cara me diz. Sim, eu também não sou o César. Então, eu queria... É que eu sou casado. Eu acontece muito dos caras olharam pra mim, falaram assim, Baldasso, nossa situação tá muito ruim, né, Baldasso? E eu digo pra eles, é verdade, nossa situação segue muito difícil. Aí chega, aí vai. Eu sou casado hoje, muito bem, é uma marça, mas se eu não fosse... O que que tem a ver uma coisa? Eu ia pra noite só pra dizer pros caras que eu era o Tagore Jack. E aí, cara, se ferrar. Tu não viu ainda, tá? Mas de analogia, é terrível. É, ele não acerta nenhuma. Mas Ribeiro, olha só, imagina se eu chego na noite, na balada, e aí começo a dizer que eu sou o Tagore Jack. Aí se eu fizer fiasco...